Noite de Zezé de Camargo e Luciano, noite de recorde. E não é só de público não, Zezé. É recorde de participações no Jaguariu na Rodeio Festival. Cara, eu tava pensando ali, dizem que fazer sucesso é difícil, mas manter o sucesso talvez seja ainda mais. Fico imaginando pra você uma dupla espetacular que já fez história na música sertaneja, mas ainda tá presente nos grandes eventos... Noi, senhorinha, senhorinha. Ainda tá presente no evento que a régua é tão alta, cara. Só coloca os maiores aqui, do momento, inclusive. Como é que é pra vocês? Cara, eu fico muito feliz. Fiquei sabendo agora, há pouco, que eu tive a informação que os artistas que mais apresentaram aqui em Jaguariu na foram Zezé de Camargo e Luciano e Jorge e Matheus, me parece, né? 16 vezes cada um. Então, hoje é a 17ª vez aqui em Jaguariu na Rodeio. A gente tem que agradecer a Deus, agradecer o povo do Brasil que nos colocaram nessa posição, aos organizadores das festas que acreditam ainda no nosso projeto, na nossa música. E a vocês que fazem hoje a história da música sertaneja, vocês que hoje são... Eu diria que são as molas propulsoras, vamos dizer assim, da música dentro da imprensa, dentro da comunicação, que são vocês que falam da música sertaneja. Eu não sei nem como é que fala, são os influencers sertanejos, são... É tanta coisa hoje em dia, que tanto nome diferente. Mas é claro que qualquer artista se sentiria, numa situação como a nossa, se sentiria honrado de estar numa festa como essa. Por si só, só por estar na festa já é maravilhosa, porque está entre as três maiores do Brasil, né? Aqui, Americana e Barreto. E esse ano a gente cantou nas três, né? Exatamente. Então, estar aqui, com certeza, pra gente, junto com artistas que fazem... Não é isso, Mia, tá certo, tá certo. Estar aqui junto com artistas que são os maiores sucessos do momento, são artistas que estão fazendo sucesso há 10, 15 anos, de 10 a 15 anos pra cá, a gente já há 33. Estar ao lado dessa turma pra gente é um privilégio. A renovação é sinônimo de que não existe música velha. Existem pessoas velhas que conhecem as músicas, mas a música velha, a música não envelhece, né? Isso aí. José Zé, eu fiquei muito feliz aqui de encontrar a Graciele, ela tá aqui nos bastidores, né? E eu tava contando que minha esposa também tá grávida, então eu sei um pouco do que vocês estão passando. E você sabe, Graciele, que quando o pessoal, aquele pessoal que gosta de exaltar a vida, a trajetória, a carreira desse cara, até nisso, tão usando, falando assim, o cara engravidou a mulher depois de 60 anos de idade? É um mito mesmo, tem que respeitar... Só Deus sabe como eu sofri, porque muita gente não sabe, mas eu sou vasectomizado e eu tive que fazer, na verdade, eu tive que fazer pulsão, né? Que é um método que a medicina tem, aliás, o Luciano também foi assim, as duas filhas gêmeas dele, ele também era vasectomizado e fez por pulsão. E a gente faz por pulsão, quando você é vasectomizado, no meu caso, já tinha 10 anos que eu tinha sido vasectomizado, e aí enfia uma agulha, lá naquela bolinha que a gente tem, aquelas duas bolinhas, escolhe uma, enfia a agulha e puxa como se fosse uma seringa. É lógico que você faz isso... Do eu aqui, viu? É lógico que a gente faz isso dormindo, claro, né? Mas depois é uma semana andando assim, mais ou menos. Porque não pode nem encostar, nem esbarrar, cara. Então, é uma gravidez, o que a gente fala é que na gravidez, quem mais sofre é claro que é a mulher. A responsabilidade é carregar uma criança durante uma gestação, durante nove meses, depois tem o parto, enfim. A gente colabora, a nossa participação é muito pequena, né? Mas, de repente, nesse sistema aqui, no caso que nós conseguimos engravidarmos, vamos dizer assim, o homem também acaba tendo um pouquinho de dor na situação também. Sensacional. Não é fácil, mas deu certo. Só pra gente fechar aqui, a gente tá no mês de setembro amarelo, um mês de conscientização, um mês importante. Eu queria perguntar pra você sobre um amigo seu, o Zé Neto. Eu sei que você foi um dos últimos caras a estar com ele na cavalgada, né? Que vocês fizeram naquela rumaria que é maravilhosa. E o Zé é um cara que liga pra você de madrugada. Uma vez eu tava com ele, ele te ligou de madrugada. Eu vejo o tanto que ele gosta de você, o tanto que você gosta também e respeita o Zé Neto. Como que você encarou essa notícia do Zé Neto? E você chegou a falar com ele? Você deu algum recado? Você consegue contribuir de alguma forma nesse momento difícil pra ele? Então, eu até propus pra família dele, pro empresário dele, liguei, falei. Eu tava organizando uma turma de amigos. Dentre eles tava o Giovanni, tava o Edson, o Edson Woods. A gente ia juntar aí uns quatro, cinco. Eu ia pegar o avião aqui em Goiânia, aqui em São Paulo. Ia baixar lá na casa dele e falar, não vem pra cá, porque uns três, quatro dias com você aqui. Ia levar minha sanfona, levar o Leandro Cato, que toca violão bem pra caramba. E a gente ia ficar com ele lá durante uns três, quatro dias. O tanto que ele quisesse, tocando e cantando com ele e tal, pra dar uma levantada no astral dele. A família pediu mais um tempo, né? Ele tava ainda bem chateado. Não sei como é que explica isso, né? Ainda tava bem baqueado. Aí nós estamos só aguardando. Tudo é no tempo de vocês, né? No tempo da família, tudo. Eu tenho um carinho muito grande pelo Zé, amizade mesmo por ele. A nossa amizade é tão grande que na cavalgada, ele olhou no meu braço e falou assim, eu quero ter uma lembrança sua. E quer que você tenha uma lembrança minha. A gente junto, só homem, né? A gente parou lá pra jantar, depois da cavalgada, parou pra jantar. Ele falou, aí ele olhou pra mim, olhou no meu braço e falou assim, me dá seu relógio. Aí eu peguei o meu relógio, o Chopin, e ele tava com um Rolex no bolso. Eu acho que ele levou prejuízo na troca. Eu acho que, vamos dizer, é, você levou prejuízo na troca, eu acho. O seu relógio era mais caro do que o meu. Aí ele falou, me dá esse relógio seu. Esse relógio agora é meu, a partir de hoje, eu quero ter um relógio do Zé Zé de Camargo. E toma o meu. Eu vou te mandar o recibo, tudo, a nota fiscal. Não precisa disso não, cara. O relógio tá guardado lá em casa. Pra você ter uma ideia do grau de amizade, de carinho. Ele estava na grade do meu navio, do meu cruzeiro, que eu vou fazer em novembro. Não vai poder fazer por causa do problema, né? Ele cancelou os shows. E aí tá o César Milota e o Fabiano agora. Também são duas pessoas que eu amo, que eu tenho um maior carinho. Mas, cara, a gente torce por ele. É um cara que tem um coração maravilhoso. O Zé é um meninão, assim, no bom sentido, né? E eu sou apaixonado pelo Zé. Eu até falo pra ele, brinco com ele, que eu já cantei com o nome de Zé Neto. Silvio Canhoto, Ariza e Zé Neto. Eu era o sanfoneiro do trio. Aí eu falo pra ele, você tem que pagar um direito autoral pra mim, que esse nome era meu antes. Mas ele é um cara muito especial, ele, a família, o pai dele, conheci também na cavalgada. Cara, o que a gente puder fazer por ele, pra ele estar bem, tudo, como amigo, como parceiro, sei lá, o que ele quiser da gente, como amigo, a gente vai estar do lado pra tirar ele dessa. E eu tenho certeza que ele vai dar a volta por cima, porque amizade boa não falta pra ele, não. Que gesto maravilhoso. Isso mostra que o cara não é só o maior na carreira, mas também no caráter, no carinho, no coração. Parabéns, viu? Deus te abençoe. Vamos estar aqui acompanhando todos os momentos do seu show, que pra mim é o melhor, né? Você sabe disso. Obrigado. Zé de Camargo no Conceito Sertanejo. Mais um momento histórico aqui. Tamo junto. Tamo junto. É nóis. Tchau.